Olá pessoal querido, aqui é David Roberts, professor de música aqui de Canoas. Estou aqui para apresentar o vídeo da música Winström. Winström é uma pequena peça que eu compus para violão solo, com tappings. Para quem gosta de tappings e de violão, é uma peça bem interessante. Confira aí então. Aplausos 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 Compartilhe com os amigos que curtem violão Não esqueça de inscrever-se aqui no canal ADB Roblox Música Um grande abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo Oi meus pessoal querido Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um like E favoritar E inscrever-se no canal E compartilhar com seus amigos a cura também Estará se ajudando muito E é o maior incentivo para que eu faça Outros vídeos como esse Deixa o vídeo e sugestões aqui embaixo E inscreva-se no canal LIST FOR ALL ALWAYS Tchau, tchau.